Onde eu vou pintar a outra tá livre Corre Paulio Guys! Tô culendo Nossa, faltando uma véi, é pra bosta Só que é lá Mano, pelo mapa é lá no... A perto do mar, lá na frente lá Tem que ler full hein? Eu tô sem mano Nem do time Tô com um Passa ele agora Peraí, vou tacar um shield aí perto de você aí, que você tá mais ruim? Eu? Mas eu tô full mano De shield? Shield não Não, mas toma você pô, toma você Não, toma aí, você tá mais ruim Jogamos seu pé já Ó, ó, tem cara lá, ó Viu? Vem pra cá, ó Ó, tá com alguma coisa... Eles tão vindo aqui marcar mesmo, ó É, nós matar uns, pra gente pegar uns... É, ele também, ó Ó, vão puxando pra direita aqui, ó Ixi, é uma briga de pelo menos uns... Dois squad aí Tem cara na agência também, ó Tem mais um, tem mais vindo lá da agência Tem só que o da agência eles tão indo... Tem mais da agência aí, ó É Ele vai ficar no full cruzado Ó, os da agência aí, eles tão indo embora, ó Tá indo embora, ó Olha lá, os da agência tá indo pra lá, ó Tá de boa Agora nós feste aqui, pegue eles por trás, esses aqui, ó Por trás Ó, eles tão saindo da save, ó Dá pra gente dar... Quebrei o shield? Dá pra gente dar Luiz Dá pra gente dar Luiz, né Ó, marcou a gente Não me spotou não Spotou só vocês Derrubei um Alguém curando aqui Derrubei um lá Tem alguém curando aqui na frente Tem cara aqui dentro Tem Dentro da casa? Dentro da casa Tem cara ali dentro da casa Na parte de baixo Ela tá pegando fogo na parte de baixo Só os fogos Vixi Do trás da porta Tá... Tá morto mano Tá aqui comigo E o cara é... 33 na vida Boa Tem que ter mais um... Ó, tem um riff de caça de ouro aí, ó Ó, o loot dos outros veio pra cá Eles tentam correr pra... Ó Eu tô sem vida Eu tô sem vida É o cara aí Mano, eu tô sem vida, hein Tem dois caras aqui, mano Matei, matei, matei Peguei o pot... Ei, o potão aqui, ó Quem consegue pegar o potão, ó Eu não tô conseguindo pegar Ó, o vira, vira É Ele deve ter a encodão Peguei Boa Escopeta Bora Bora, bora, bora Eu tô só a ré Vou... Vou dropar aqui, ó Já uso aí, ó Aqui, ó Rufino Tem... Tem que conseguir pegar Tá Vê se você pega Ah, pegou Boa, boa Peguei Tô levando a... Tô levando sua SM aqui, ó Fala pra... Não, não precisa não Eu tô com uma... Uma penal gente aqui Ah, tá Pra mim você tinha dropado só pra pegar o bagulho Bora puxar pra esquerda? Bora Não, acho que pra direita é melhor Os cara vai vim lá do... Pra direita tá mais fechada, melhor mesmo É Pra direita tá mais fechada, melhor Tem munição de... AR? De AR que eu tô ruim Toma Eu tô ruim de tudo, né Só de AR não Toma de AR também aqui, ó 218 também, ó AR eu não tô usando De SM tá em falta Escopeta eu tenho 133 Cês tão precisando Ó, tem um cara ali, ó Tentou atirar em mim, ó Tentou atirar em mim Nossa, mano Que mentira Nossa, o parceiro dele me acertou Ah lá, mano De novo Ó, aqui, ó, aqui, ó Aqui, ó, aqui, ó Não, tá brigando com a gente Tá brigando com a gente Tá ajudando Tá ajudando Mano, eu dei... Ah, ele tá ajudando Ei, ele tava atacando os cara de lá Mano, que tiro Ó, o cara tá atirando nas costas aqui, ó Ah, agora ele focou Tentou atirar nele, não Pô, eu deitei um ali, ó Ah, eu vou cair Deitei, mas me mataram com a Snipe Consegui deitar um e o outro me matou com a Snipe Eu deitei um do de cá, ó Ele tava ajudando no caramba, ele tava atirando em mim Aí os cara apelou Ah, ele tava atirando em mim Ah, ele tava atirando em mim Vai cair Vai cair O botão tá embaixo Eu tô com uma trá... ali perto ali no meu kill No meu root aí, ó Tem uma... Pra você pegar ele Ah, não tem co-down, não Nossa, eu deitei um cara lá e veio o outro e me acertou de Snipe Nossa, eles podiam se amar esses dois aí Logo em seguida Ó, tá lá, não perde meu root Tá embaixo Tá embaixo, ó Aí ele... Eu acertei uma snipada nele, mano Me caça nele É, o ruim é dar as costas pro cara lá Tenta passar pro lado de lá e deixar eles no fogo cruzado Aqui, mano Processar, ele é ruim Processar, ele é ruim Você não tem já E lá, atrás, atrás Aí, o dano Uh, que esgroco Nossa Isso aí, boa, boa, boa Boa, boa Se eles ficarem no fogo cruzado é melhor Boa, boa 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 Tocha pro treininho aí, ó Tem um jump aí na sua esquerda, você viu? Não Esquerda, esquerda Peraí que eu vou esperar a poeira dar uma baixada Ah, boa, boa Aham Já usa o fotão de novo? Já deu ou não, né? Deu Deu pro nó já Mas não vai dar tempo não Vai dar tempo não Vai dar tempo não É, já cai save então É, puxa aí pro lado mais de boa Tem seis dedos, tem Tem cinco contra você Ah, delícia, eu achei que é gostoso Cinco contra um, hein? Ah, agora é um squad Quatro Nossa, Deus abençoe que nos sobrou squad Por favor, senhor Vai cantar na música aí Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho ser amigo de Deus Todo dia Já não vim pra mim pra mim Eu vou pra mim Eu vou pra mim A vida Não, eu tô fodido É um squad, mano Helicóptero, é, meu filho Alô Que isso A força está com você Sai, Nina Oh, derruba, derruba, derruba Derruba Ah, haha Opa Ah, fodeu Agora, agora, né Sua Boa, boa, boa Boa Ah Ah Não dá, não, mano É, nego demais Esse cara jogou certinho, velho Terminar com o squad fechado, isso é foda Olha o Junior aí no modo criativo Coi Não tá bravo com o Fernando Tá Tá Foi só ele dava um jeito O que aconteceu com o Fernando? O que aconteceu com o Fernando? Vocês estão bravos com o Fernando O Fernando pegou ele por trás, velho Ah, tá Tá bom E não, aparece a opção aqui pra mim convidar, não Pois é Pois é Aqui também não tá aparecendo Aqui também não tá aparecendo Não Aparecendo que entrar no jogo ou entrar no grupo Acho que ele não quer Tapa com ninguém, não É Ele tá magoado de verdade Ai, ai Eu acho que ele não quer por trás, velho Não quer por trás, velho Não quer por trás, velho Foda Anil 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 Anil, é Anil Anil Criando o meu fone Eh? Diu Diu Ah, Diu os cara faz do tubo a missão é bem mais fácil né bem mais fácil porque ele não morre mas tá que eu tô com quatro missão sobrando as quatro incompleta falta um anel falta uma bola de lã falta 147 pedras e falta dezoito quilos a chaminha que tem um que nem comecei a adlan é é quer cair lá mano na lã é necessário vocês querem cair aqui sobrevoando é bora logo que a gente termina uma né tá faltando só um aí já demorou já vou cair aqui para esse rumo daqui sobrevoando baixa aqui para dar uma olhada mano é nesse rumo aqui ó não sei qual que tá faltando essa aqui ó tá faltando não é ali não é ali ó é aqui que fica aqui perto né que a gente caçou caçou e não achou né exato e não tô não achei ainda não achei ainda não achei ainda nada nada aqui nesse lado aqui não tá não nada nada também e desse lado aqui não tá não bom então mas pelo que você mandou lá tá tá nesse lado aqui ah não e se achou achou não pelo que você mandou tá nesse rumo aqui mano subir nessa torre aqui ver se lá de cima dá pra ver eu vou perguntar quem tá lá em cima da torre é pode ser que tá aqui em cima da torre né é não tá não é só falta não tá em cima essa não é procurando olhando pra cima é é só falta não tá em cima essa não é procurando olhando pra cima é só pode ser também né eu vou ganhar os trouxas pelo pelo que você mandou lá no alguém tá com celular aí na mão tô mano mas pelo que você mandou vai no YouTube porra eu já fui ela é aqui assim pelo que você mandou ela tá nessa nessa região aqui ó então vai no YouTube em alguém que já achou o pântano tá aqui tortilha tá ali tortilha powerful ele tem cara atirando tem cara tirando o que esse na minha Ok e aí onde ó tem um aqui no chão na minha frente tem um no chão aqui na minha frente cair nossa tinha um nas costas aqui velho se ferrar velho e eu andando caladinho aqui velho cara vai me pego por trás e tenta pegar seu cheio e o rápido é um monte de árvore naquela parte de baixo ali para ver se achava o filho empréstimo que o papai deslocarizar que jogaram rapidão rapidão o pai serralheirinha alguma coisa faz a lenha faz a lenha que já me viram em já me viram não viram não 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 viram o a squad completa corre luis corre luis e derrubei um que isso ao cara tá vindo dois galera muito obrigado por ter se inscrevendo falei vai ter um embaixo mano que isso tem um pela lateral aqui velho tem 4 tem falta 3 pois é mano por olhando embaixo que isso velho que mentira meu cara matando a picareta o 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 completar essa missão aqui já pra mim já compensou essa queda aqui essa bosta dessa missão velha mano no que você mandou lá tá mostrando em outro lugar eu olhei aqui no tá olhando em alguém que completou e ele não falou os locais não ele só pega o 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